Um conselho de graça de bastos tigre, os lagos, repuxos, etc., devem ser povoados por meio de peixes das espécies mais vorazes, etc., do Código das Torturas. Entre os peixes vorazes é sabido que tem, ó Mestre Cruz, lugar saliente, um que não vive na água unicamente, pois que em terra se encontra e bem nutrido. É o crocodilo, o anfíbio reluzente, no Egito e no Amazonas conhecido, com certos tipos muito parecido, pois que muda de cor constantemente. Empreguem, pois, vorazes crocodilos, quando mudam de cor grandes estragos, fazem nos pobres culeixes tranquilos. Nós os temos dos bons, dos superfinos. É bom experimentar, pondo nos lagos, um, dois ou três políticos ladinos.